Você está na minha vida pra que? Sempre estou seguindo o meu caminho e não preciso de você Vou te surpreender Você está na minha vida pra que? Estou seguindo o meu caminho e não preciso de você Vou te surpreender Dominar o mundo Vou dominar o mundo Vou dominar o mundo Eu sei que vou chegar lá Dominar o mundo Vou dominar o mundo Vou dominar o mundo Só basta você me enxergar Você está na minha vida pra que? Não sei conquista, mas eu também não preciso de você Cansei de tudo dizer Que realmente não conseguia ver Não conseguia ver Não conseguia ver Não conseguia ver Dominar o mundo Vou dominar o mundo Vou dominar o mundo Eu sei que vou chegar lá Dominar o mundo Vou dominar o mundo Vou dominar o mundo Deminar o mundo Só basta você me enxergar Oh, oh, oh Oh, 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 oh